Fala galera, beleza? Bora pra mais um Momento Geek! E aí, lembra do Jonas da série Dark? Pois é, o ator Lewis Huffman estará de volta em uma nova produção da Netflix. O alemão vai estrelar All the Light We Cannot See, adaptação do livro de mesmo nome, que terá ainda Mark Ruffalo, o Hulk do universo cinematográfico Marvel e o Hugh Laurie, conhecido em House. Deixa eu ver. Inflamação do intestino. A trama é situada durante a Segunda Guerra Mundial. Na trama, Huffman vive um jovem soldado com forte senso moral, mas ele é pego pela brutalidade da guerra. Ah, Ah 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 Uh Ah, Ah 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 Obrigado.